Muito bem, iniciamos a gravação. Então, bom dia a todos. Iniciamos mais uma sessão do SIGFarmaco, Grupo de Interesse Especial em Farmacologia e Terapêutica, que é uma iniciativa da Rede Universitária de Telemedicina, RUT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para reduzir as distâncias geográficas e integrar as ações de ensino e pesquisa em farmacologia no Brasil. Você passa o próximo, por favor? Lembramos que o SIG começou em 2018 com quatro universidades participantes. Hoje nós já temos 57 instituições, praticamente de todos os estados do Brasil. A última a entrar foi o Hospital Universitário de Lagarto, de Sergipe, e temos várias outras instituições que participam via webconferência. Lembramos também que o SIGFarmaco tem o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Próximo. Eu solicito a todos os participantes que, durante a apresentação, mantenham seus microfones desligados e perguntas ou comentários podem ser colocados no chat da apresentação. E eu recomendo a todos que coloquem o nome e instituição ainda no chat. Próximo. O registro da presença, ele é extremamente importante para nós, porque é só através desse registro que nós teremos computado o número de participantes. Então, ao longo de toda a apresentação e até o final da noite, até as 23 horas e 59 minutos, vocês podem se registrar através do ruti.rnp.br barra presenca. Vocês vão colocar o seu CPF e e-mail e vão selecionar o SIG, o nome é Farmacologia e Terapêutica. E, a partir daí, vocês vão colocar a senha, que é 41640. E, só assim, a presença de vocês estará registrada. Próximo, por favor. Lembramos da estrutura da sessão. Nós temos essa fase, que seria o das informações gerais. Em seguida, eu passo a palavra para o professor François Noel, que vai apresentar o tema, e a nossa palestrante de hoje, que é a professora Silene Lino de Oliveira, que fará uma apresentação de cerca de 30 a 35 minutos. E nós vamos dedicar grande parte dessa apresentação para o debate com os participantes. E, no final, nós teremos o encerramento da sessão. Então, próximo, por favor. Próximo slide. Próximo slide. Eu passo aqui... Hoje, nós, então, teremos o tema meta-análise e revisão sistemática na era da COVID. E eu passo a palavra para o professor François Noel, que vai apresentar a doutora Silene. Então, François... Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao professor Silene pelo convite, pelo aceito do convite, fazer uma breve apresentação. Então, a professora Silene é graduada em farmácia pela USP, em 1992, fez o mestrado e doutorado em ciência e farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto. Depois, ela fez um pós-doutorado em um famoso Instituto Max Planck, na Alemanha, e atualmente é professor associado no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem experiência farmacologia básica em neuropsicofarmacologia, neurobiologia do comportamento defensivo e psicofarmacologia de fármacos antidepressivos. Mas o que nos interessou hoje foi o seu papel como coordenadora atual da versão brasileira da Colaborative Approach to Meta-Analysis and Review of Animal Data from Animal Studies. Nessa atenção foi... A professora Silene chamou a nossa atenção coordenada e participou num curso no último congresso das DEFTS, onde ele abordou esse tema, que hoje ela vai nos brindar com uma breve apresentação, como sempre fala, abriu uma janela para um campo um pouco fora da farmacologia básica, mas que nos interessa tanto em época de Covid-19. Então, professor Silene, por favor, pode iniciar então a sua apresentação. Obrigada, François, pela sua apresentação e obrigada por esse convite. Nossa, assim, super feliz e honrada de estar aqui. Bom dia a todo mundo. Eu vejo assim que tem um monte de meus amigos aqui. Obrigada por terem vindo. E eu vou tentar mesmo me ater aos 30 minutos de apresentação. Então, para a gente ter espaço para conversar depois, né? Bom, primeiro eu quero agradecer um bocado de gente. Tem mais gente aqui, mas eu quero agradecer as pessoas diretamente vinculadas a esse aspecto, então, vamos dizer assim, da minha fala, né? Que é as pessoas que estão colaborando atualmente comigo, com o meu grupo, né? Fazendo revisões sistemáticas. Então, hoje eu gostaria de agradecer o professor Frederico Ferreira, da Fiocruz, a professora Vanessa Benjamin Hares, da Federal do Espírito Santo, o professor Roberto Andriatini, da Federal do Paraná, a professora Aura Elisabeth Linde, da UFSC, né? Aqui, minha vizinha. E os professores da UFSC, a professora Elaine Delbel, a Sânia Joca e o Felipe Gomes, né? Que são pessoas com quem nós estamos interagindo e fazendo revisões sistemáticas da literatura na área básica. E venho aqui com agradecer também os colegas da Camarades Berlim, na figura da Alexandra e da Sara, da Camarades de Inburgo, né? Com a figura do Malcolm Maclaus, e o pessoal do meu laboratório aqui na UFSC, especialmente a Juliana Bolzanha e a Tamiris Martins, que estão desenvolvendo seus trabalhos de pós-graduação nesse campo de revisão da literatura. Antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que, embora eu tenha todas as suas relações, né? Não estou representando aqui nenhuma organização. Todas essas opiniões que eu vou emitir aqui são minhas, então não responsabilizemos mais ninguém por isso, né? E, bom, eu não reconheço nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação desse tema. E eu planejei essa apresentação com esses tópicos, né? Então eu começaria com o que é a meta-análise, para que fazer uma, como fazer uma, as limitações e os vieses que podem existir nesse tipo de estudo, como é que a gente avalia qualidade e meta-análise, e, finalmente, a COVID, né? Eu teria que falar alguma coisa a respeito da COVID, porque esse foi o tema que o professor François me propôs, né? Então eu vou trazer alguma coisa sobre COVID. Todo esse tema aqui é bem extenso, então eu vou apenas, vou ser superficial, vamos dizer, para trazer o assunto, e a gente pode voltar, então, a visitar alguns dos slides, alguns dos assuntos com mais profundidade, depois da minha fala, tá? Então eu peço que vocês, então se tiverem curiosidade, interesse, façam perguntas depois. Então, primeiramente, pensando o que é uma meta-análise, eu acho que quando a gente fala essa palavra meta-análise, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é essa figura aqui, um gráfico de floresta. E, embora isso seja, vamos dizer, uma figura muito associada a uma meta-análise, isso não é uma meta-análise, esse é um gráfico relatando resultados da meta-análise, né? Então é uma representação gráfica de resultados, isso não é uma meta-análise, né? Então, nesse gráfico de floresta, ele é um gráfico que lista estudos, diferentes estudos, num eixo, plotado contra o tamanho de efeito, que é um dado que é tirado de cada um dos estudos, né? Esse tamanho de efeito é o resultado que é tirado de cada estudo que está aqui nesse gráfico, né? Que é representado por essas bolinhas azuis. E, na parte de baixo desse gráfico aqui, eu tenho essa bolinha verde, que representa, vamos dizer, a média de todos esses estudos que estão aqui num gráfico de tamanho, de efeito. Esse é um gráfico hipotético, mostrando, por exemplo, como seria um gráfico de floresta de uma meta-análise avaliando o efeito do tratamento X sobre uma variável Y. Então, embora essa seja uma coisa muito famosa, esse resultado não é a meta-análise, né? Então, o que é uma meta-análise? A meta-análise a gente pode entender como um método estatístico, né? que permite combinar os resultados de dois ou mais estudos independentes em uma única medida. A gente voltar aqui no nosso forest plot, é isso que a gente pode ver, né? Então, eu tenho aqui 22 estudos que são representados nesse forest plot por uma média aqui, que é a bolinha verde. Então, é isso que a meta-análise vai fazer. Mas o que ela é, é o método, é o nome do método. E uma outra forma também de entender meta-análise, o que é a meta-análise, ela é, vamos dizer, uma forma de, vamos dizer, publicar dados científicos, né? Uma literatura secundária. Secundária no sentido em que ela, quando publicada, ela tem dentro de si uma avaliação da literatura primária. A literatura primária são os estudos originais, né? E a meta-análise, assim como outros tipos de revisão ou processos de síntese de literatura, é uma literatura secundária. então, isso também, vamos dizer assim, é uma forma de usar a palavra meta-análise corretamente, né? Bom, e para que fazer uma meta-análise, né? Em que contexto uma meta-análise seria interessante? Por exemplo, no contexto em que se quer descrever o conjunto do conhecimento existente em uma área de pesquisa, né? Quer dizer, qual é o tamanho de um efeito ou o tamanho de efeito médio de uma certa intervenção de um certo tratamento sobre uma dada variável, né? Se você quiser dar uma olhada geral na literatura sobre esse assunto, uma meta-análise pode ser conveniente, interessante para você, né? Se você quiser juntar todos os dados que existem na literatura e colocar num único estudo para aumentar o poder analítico para você estimar, por exemplo, o tamanho de efeito de um tratamento, a meta-análise também vai ser útil para isso. E também, se você quiser identificar ou explicar fontes de heterogeneidade e inconsistência entre os resultados dos estudos, a meta-análise também tem recursos para isso. Então, se você quiser ela vai ser interessante num cenário onde nós temos vários estudos já pré-existentes publicados. Agora, como fazer uma meta-análise, né? Como eu disse lá no início, ela é um conjunto de métodos estatísticos, né? Então, como todo, qualquer outro método estatístico vai aceitar qualquer tipo de dado que se coloca dentro, né? Qualquer número que você puser dentro de um programa que rode uma meta-análise, ele vai fazer uma meta-análise. Eu acho que o importante é a gente ter em mente que os dados que vão se colocar nesse programa, eles devem ter boa qualidade, né? No geral, nessa área, então, dados de boa qualidade normalmente vem de revisão sistemática da literatura. Isso pode ser um pouco discutível, mas é uma forma de tentar encontrar dados que sejam bons para se colocar dentro de uma meta-análise. A respeito disso, existem muitos guias de como fazer uma boa revisão sistemática, guias internacionais, a respeito de revisões sistemáticas tanto na área clínica, como, por exemplo, as iniciativas como o Prisma, assim como também na área básica e experimentação de animais, iniciativas como, por exemplo, a Camaralhos ou a Circle, que já existem. Então, existe bastante material sobre isso, que pode nos ajudar a fazer boas revisões sistemáticas da literatura com a meta-análise. E, no final, vou deixar para vocês um link aqui para o Camarados Brasil. Nós fizemos uma tradução do material dessa organização Camarados que é internacional, nós traduzimos uma parte dele para o português e, então, ali também nós temos guias e material para ajudar as pessoas que quiserem fazer suas revisões sistemáticas e meta-análise na área de pesquisa básica. Bom, eu trouxe aqui um passo a passo bem rápido para a gente ter uma ideia de como faria, então, uma boa meta-análise minimamente calcada nesses guias que pretendem ser, vamos dizer, manuais de boas práticas. Bom, eu acho que o primeiro passo seria, então, obter os estudos a respeito de um mesmo tema usando uma revisão sistemática planejada a priori. Tem bastante informação aqui nesse título, dizer assim, nós vamos ter estudos sobre o mesmo tema se nós quisermos condensá-lo ou combiná-lo dentro de uma meta-análise. Se eu quiser colocar criar uma única resposta para aquela pergunta de pesquisa, eu preciso colocar dentro dessa resposta que os estudos sejam minimamente semelhantes, né? Esse é um dos pré-requisitos para uma boa meta-análise. E, então, aqui, como eu estou advogando para vocês que essas informações tem que vir, então, de algum processo bem elaborado, como, por exemplo, uma revisão sistemática. que, sendo planejada a priori, ela, vamos dizer, espera-se que ela tenha menos vieses do que um plano não previamente elaborado. E, uma vez, então, que os estudos estão disponíveis, dentro dessa linha da metodologia da revisão sistemática, seria interessante avaliar a qualidade dos estudos que você vai incluir na sua meta-análise, na sua revisão com meta-análise. Então, existem várias ferramentas, eu vou mencionar daqui a pouco algumas, que são feitas para avaliar o risco de viés dentro de uma revisão. E, de posse dessa avaliação do risco dos estudos que você vai incluir na sua revisão sistemática com a meta-análise, você, então, pode começar a trabalhar, vamos dizer assim, para extrair os dados que você vai usar para fazer a meta-análise, porque, sendo a meta-análise um método para estatísticos, para sintetizar vários estudos, nós precisamos obter desses vários estudos, então, os dados quantitativos que nos permitam fazer a estatística, né? Então, de cada estudo relevante que nós incluímos na nossa revisão, nós vamos extrair informações que nos permitam calcular o tamanho de efeito que existe dentro daquele estudo. Isso é bem variável, dependendo da pergunta que nós vamos fazer, mas, no geral, você pode tirar, por exemplo, em algumas circunstâncias o valor da média de um grupo tratado de um grupo controle, o desvio padrão dessa média e o tamanho da amostra nos diferentes grupos. Com esses dados se pode calcular várias formas de tamanho de efeito. Então, com esses dados, você pode calcular o tamanho de efeito do seu interesse, vamos dizer, do fármaco X sobre a variável Y, som, para cada um dos estudos que você tem dentro da sua revisão. Então, existem várias formas de estimar tamanho de efeito. Aqui eu trouxe essa tabela com uma listinha de vários, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso posteriormente. Então, nós podemos calcular o tamanho de efeito. Em geral, esse tamanho de efeito é calculado também com um indicador de incerteza correspondente, com esses mesmos dados. Nessa área, no geral, se usa o intervalo de confiança como uma medida de incerteza para cada tamanho de efeito calculado. Uma vez que você tem, então, todos os tamanhos de efeito da amostra de estudos que te interessa, você calcularia, então, um tamanho de efeito combinado com a sua respectiva intervalo de confiança e também de predição. existem várias formas de se calcular esse tamanho de efeito combinado. É muito comum e vocês provavelmente já conhecem e ouviram falar das estatísticas de modelo de efeito fixo e das estatísticas de modelo de efeitos aleatórios. São estatísticas que permitem combinar os estudos diferentes, mas eles têm suas características próprias, o modelo de efeito fixo. A estatística parte do princípio é que os estudos são muito semelhantes entre si e que o efeito que se está combinando são basicamente idênticos e só variam por causa do erro amostral, enquanto que na análise de modelos de efeitos aleatórios se leva em conta a possibilidade de que os estudos sejam diferentes entre si, que eles tenham aspectos que difiram entre si para além do erro amostral. Existe também, que não estou mencionando, mas estatísticas baesianas também que são usadas para fazer esse tipo de combinação do efeito e do tamanho de efeito. Muito importante também dentro das meta-análises saber o que fazer com a heterogeneidade entre os estudos, porque a princípio nós iríamos combinar dados que viessem de estudos muito semelhantes, é isso que a gente quer fazer, ou de estudos idênticos, idealmente seria isso. Eu faço um estudo aqui no meu laboratório, minha colega Janaína faz um estudo lá no laboratório dela e nós queremos combinar os nossos resultados e gostaríamos que esses estudos fossem idênticos, mas em geral eles não vão ser, porque nós já fizemos laboratórios diferentes e isso já vai trazer uma certa peculiaridade para cada um desses resultados, então a gente chama isso de heterogeneidade, que pode ser calculado. E talvez nossos resultados também sejam inconsistentes, quer dizer, a gente não encontra exatamente o mesmo resultado. Então, na meta-análise existem recursos que nos permitem estimar a quantidade de heterogeneidade que existe entre esses estudos e entender um pouco a respeito da origem dessa inconsistência entre os dados. Nos pacotes metanalíticos também nos permitem investigar risco de viés de publicação. Aqui eu trago alguns formatos, mas o viés de publicação ele é um fenômeno que ocorre nas revisões em geral, e quer dizer, às vezes a gente não consegue pegar todos os estudos da literatura, então faltam alguns estudos ou algumas informações dentro da nossa revisão, então a nossa revisão pode ser um pouco incompleta e isso se retrata como um viés de publicação. E também pode ser que a própria literatura seja incompleta. é muito comum que, por exemplo, resultados positivos sejam publicados com mais facilidade que os negativos, então quando a gente vai lá na literatura buscar as informações que nos interessam, a gente só encontra uma parte dos dados que foram obtidos na literatura. Então esse viés de publicação pode alterar minhas conclusões aqui na minha metanálise porque eu vou estar tendo uma visão parcial ou fazendo uma síntese parcial do que está acontecendo na literatura daquela área. Então é interessante investigar o viés de publicação quando você vai fazer uma metanálise. Bom, as revisões temáticas e metanálise na área médica têm grande reputação como evidência, informação com boa evidência. eu trouxe essa pirâmide aqui que eu tirei de um artigo que fala sobre a nova pirâmide de evidência e aqui a base da pirâmide seria os estudos com menor grau de poder de evidência, valor de evidência e no topo estão os estudos com maior valor de evidência e isso é bem típico então normalmente nessas pirâmides de evidência a revisão sistemática e a metanálise estão lá no topo e esse autor aqui questiona isso fala assim elas deveriam estar ali então a minha pergunta aqui é as revisões sistemáticas e a metanálise devem ser sempre consideradas as evidências de mais alta qualidade e eu concordo aqui com os autores que já dizem que olha que não é bem assim porque a metanálise também vai ter suas limitações e seus vieses e nós precisamos ser críticos com relação a esses aspectos do estudo então existem fontes de limitações e vieses dentro da metanálise então se a metanálise vai depender muito da qualidade dos estudos primários que ela está sintetizando se os estudos são de má qualidade a síntese também vai ser a síntese a combinação dos resultados daqueles estudos também vai ser a metanálise tem pouco recurso para se proteger de vieses que vêm dos estudos primários se eu faço um plano para a minha metanálise que não é um bom plano que usa uma metodologia que não é adequada ela também vai ser um estudo que vai ter menos valor a metodologia dela tem que estar boa senão ao invés de ser uma boa qualidade ela vai ser um grande desastre porque é um estudo grande um estudo que está condensando tantos outros estudos então é pior fazer um grande erro numa metanálise do que fazer num estudo primário na minha opinião e as metanálises também vão ser suscetíveis a vieses no sistema de publicação na área científica então como acabei de comentar caso haja viés de publicação na área científica uma revisão sistemática com a metanálise vai refletir isso e ela vai ser parcial também assim como a área de pesquisa é se for o caso e existe algum grau de proteção para isso existe forma de corrigir os resultados de metanálise por viés de publicação mas ainda assim são estimativas apenas dessa correção então existem essas limitações esses vieses então uma metanálise ruim é pode ser muito pior do que um estudo primário que tenha sido bem conduzido então a gente precisa ser crítico sobre esse aspecto mas existem formas de se avaliar a qualidade dos estudos da metanálise então assim para avaliar os riscos de viés dos estudos primários que estão incluídos na metanálise existe uma série de ferramentas que trago aqui para ilustrar duas ferramentas o AROB da iniciativa Cochrane o AROB da iniciativa Circle que são ferramentas em forma de questionário estruturado que são aplicadas para se avaliar o risco de viés dos estudos que foram colocados dentro de uma meta-análise então isso é uma boa prática a ser aplicada quando se faz um estudo de revisão sistemática da metanálise também existem questionários estruturados para avaliação de risco do viés da própria metanálise dos estudos secundários que a metanálise é um estudo secundário então existe uma lista de ferramentas Amistar 1 R-Amistar ROBS Amistar 2 bastante ferramentas diferentes que podem ser aplicadas para avaliar a qualidade metodológica de uma meta-análise e a avaliação desses riscos elas são muito importantes para a gente entender a qualidade da evidência que essa meta-análise está nos fornecendo então também na área médica na área para farmacologia ainda está tendo alguma adaptação mas na área médica existem já formas de se estimar pelo menos de fazer uma análise crítica a respeito do valor da evidência de uma meta-análise e uma dessas formas é o grade o quality of the evidence que é uma ferramenta bem subjetiva porque ela é baseada em perguntas e respostas também assim como as ferramentas de avaliação de risco de Vies e ela pode classificar o grau de confiança na certeza como alto médio baixo e vai ter a qualidade da evidência vai ser alta e quando o risco de Vies for baixo quando você tiver um tamanho de efeito grande estimado por aquela meta-análise porque aí você fica esperando que pelo menos algum efeito daquele tratamento realmente exista quando você encontra um gradiente dose-resposta nos efeitos da meta-análise e você vai dizer que essa evidência mais duvidosa tem menor qualidade quando você encontra ou seja ela vai ser o grade vai ser para baixo quando se encontra risco de Vies alto ou imprecisão nos estudos ou inconsistência entre os estudos ou uma grande quantidade de interpretação indireta dos dados e Vies de publicação como eu já mencionei para vocês antes que é sempre um problema então e a covid com isso quando o professor François me fez essa proposta covid eu fiquei pensando muitas coisas que essa proposta covid podia abrir leque para muita discussão aqui e a minha a minha opção para fazer nessa nessa apresentação foi falar para vocês o que eu encontrei a respeito de revisões sistemáticas e meta-análises sobre a covid-19 então assim para sintetizar ou combinar os achados estudos da covid-19 tem sido feitas várias meta-análises e vocês vão ver que isso é uma coisa que é necessária então as meta-análises reduzem uma quantidade enorme de informação uma quantidade um pouco menor segunda-feira eu entrei no PubMed para ver e coloquei lá covid-19 na busca simples do PubMed e encontrei aqui mais de 260 mil artigos somente no PubMed quer dizer de 2019 para cá então métodos para sintetizar essa literatura são bem interessantes porque fica um pouco é impossível que todos nós consigamos ler essa quantidade de informação aí eu filtrei essa busca colocando lá no PubMed para ele me dar só o que foi meta-análise nós já temos no dia 3 de junho com mais de 2 mil meta-análises feitas a partir desse resultado então mesmo a leitura das meta-análises para nós hoje seria um desafio mas pelo menos 2 mil artigos são menores mais do que 200 mil já é uma quantidade um pouco mais manejável de informação e pessoas já se debruçaram e foram atrás de ver a qualidade dessas metanálises eu trouxe aqui para vocês uma avaliação uma revisão de escopo feita pelo Gabriel Natan Pires e os seus colegas e eles fizeram uma avaliação da qualidade das meta-análises publicadas nessa área da COVID e eles mostraram aqui um dado bem interessante eles fizeram análise do grau de evidência aqui das meta-análises e da qualidade dos estudos incluídos nessas meta-análises e eles concluíram aqui no quadro embaixo eu coloco aqui olha apenas 8,9% dessas meta-análises podem ser consideradas de algum grau de confiabilidade porque eles detectaram aqueles problemas que eu falei para vocês daqueles bieses e limitações nos estudos então assim bem é uma evidência importante mas que a gente tem que ser um pouco cético né e existem claro né então mas existem ainda quase 10% desses estudos de boa qualidade com bom grau de confiabilidade eu trouxe dois exemplos que aqui que me parecem que são boas revisões e eu deixo para vocês como uma sugestão caso vocês queiram avaliar a primeira delas é a COVID NMA a iniciativa COVID NMA que é uma revisão sistemática viva a respeito dos tratamentos da COVID ela é uma 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 da 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 iniciativa COCRANE que tem muita experiência em fazer revisões sistemáticas e metanases na área médica junto com a Organização Mundial da Saúde então eles estão revisando a literatura da COVID constantemente a última atualização dessa revisão foi em 4 de maio agora de 2022 então já tem eles têm um relatório fresquinho a respeito das intervenções 30 minutos eu vou terminar no meu tempo então essa é uma uma revisão muito boa e essa chamada revisão viva ela está em constante atualização e também um outro grupo que publicou na no BMJ no BMJ também uma revisão viva também a respeito de diferentes intervenções no tratamento da COVID e essa revisão foi a última atualização dela foi de 6 de abril agora de 2022 também então minha mensagem mais importante aqui é que uma meta-análise ser confiável ela deve ser baseada em dados confiáveis dados que foram obtidos usando boas práticas científicas em geral ela vai ser muito boa se ela for baseada num protocolo pré-planejado quer dizer o quadro ser pré-planejado não vai resolver todos os problemas mas ajuda a diminuir um pouco os problemas de vieses numa revisão sistemática numa meta-análise e deve ser relatado de forma completa e transparente a gente tem que saber a procedência dos dados a procedência da autoria então essas revisões sistemáticas que estão por aí sem autor por exemplo eu colocaria uma grande um grande warning um grande cuidado com os dados dessas meta-análises então é importante que seja um relato bem transparente para a gente poder apreciar a força da evidência que elas estão trazendo para nós bom eu termino e consegui então o professor François gente até a próxima eu deixo vocês então com o meu contato aqui meu e-mail e deixo vocês também aqui com esse QR Code aqui que vão levar levar vocês se vocês escanearem para o site Camarades Brasil que é onde a gente está tentando disponibilizar então material de boa qualidade pelo menos a nossa intenção sejam críticos e falem mal do material por favor em português nós temos um setor especial para os farmacologistas são nossos cientistas preferidos e então se vocês forem até lá e nos derem algum feedback nós vamos ficar bem felizes então obrigada muito obrigado Silene realmente eu achei excelente sua abordagem uma clareza assim muito didática no mundo que é uma selva finalmente tem alguns perguntos comentários mas eu queria começar ver se tem no chat ainda não tem então vou fazer uma pequena pergunta muito pontual técnica você falou que claro que a importância da avaliação de cada estudo a ser incorporado e que para isso havia uma avaliação de qualidade baixa alta média etc eu queria saber se de maneira geral quando faz a meta-análise construindo aquela fórmula se há um fator corretor para cada estudo em função da qualidade de 1 a 5 né na escala inter desses estudos ou é simplesmente uma avaliação de que tal estudo confiável ou não se na fórmula matemática existe para cada estudo um fator corretivo em função de ponderação que eu saiba não que eu saiba pelo menos nessas abordagens frequentistas eu não conheço muito bem as abordagens baresianas se alguém conheceu é uma coisa que eu gostaria até de entender eu não sei se existe alguma coisa desse tipo lá nas abordagens baresianas mas nessas estatísticas frequentistas por exemplo do modelo de efeito fixo aleatório que eu saiba não como é que se pode lidar com o problema da qualidade né muitas vezes o que se propõe é você pode fazer sínteses parciais por exemplo pegar estudos de melhor qualidade separá-los e fazer uma combinação deles entre eles e sei lá de qualidade intermediária entre eles e de qualidade mais baixa entre eles né se pode fazer isso é uma possibilidade que aí a gente conseguiria ver olha os tamanhos de efeito nos estudos de boa boa qualidade avaliados como boa qualidade né tem um determinado valor que difere ou não da média qualidade ou de baixa qualidade mas não não tem essa correção eu vou olhar um pouco o chat primeiro várias pessoas parabenizar a sua apresentação a Silvana a Vanessa Bejamini Antônio de Padua Carrobrez e ele faz uma pergunta Antônio faz uma pergunta ele pergunta se houve um aumento de revisão sistemática e metanases como conteúdo principal em dissertação e teses Obrigada Antônio por sua pergunta olha acho que que sim algumas pessoas já estão até contando por isso acho que saiu um oceano ano passado um artigo falando das quantidades de revisões sistemáticas e meta-análise que surgiram com a pandemia isso também era um tema que eu pensei em falar quando o professor François me fez a proposta que foi uma saída um tipo de estudo que foi viável para muita gente fazer enquanto se estava nas quarentenas nos isolamentos então existia isso então assim minha expectativa é que sim que tenha aumentado bastante no meu laboratório cada um começou a fazer uma revisão sistemática para ter ou exercer algum trabalho para ser feito durante o período que nós ficamos muito longe do laboratório então minha expectativa é que sim e sim existem pessoas buscando essa informação agora mais algumas pessoas parabenizando a Sabrina Kutzi Juliana Bozão Diúlio Pérez Fernanda Tibela Vieiro Beth Linder Isadora Rosa Gustavo Jorge todos meus amigas viu François agora uma pergunta da Vanessa a Bejamini Siliana como uma metacientista que sugestões você daria para os autores sobre informações que deveriam estar relatadas nos estudos primários para facilitar a realização de uma meta-análise Vanessa essa é uma pergunta muito legal ver se eu tenho uma figura boa aqui para me ajudar a colar para fazer essa resposta olha só nessa figurinha aqui ilustrativa de um painel mostrando o risco de viés avaliada com a ferramenta chamada Risk of Bias da Sarko então aqui nesse painel um painel que se chama de semáforo a cor verde representa os estudos que tem baixo risco de viés a amarelinha é de incerteza você não sabe se tem viés ou não e a vermelha comprovadamente detectou o risco do viés ali então aqui nessa ferramenta olha só o que eles sugerem que a gente avalie como qualidade do estudo e que aí eu penso assim que era uma coisa que a gente precisa aprender para colocar nos nossos artigos por exemplo eu pergunto assim olha as sequências os itens as unidades experimentais foram alocadas para os grupos experimentais de uma forma aleatória se você responde nessa ferramenta aqui o esquema é o seguinte se você responde sim para a pergunta isso é uma indicação de baixo risco de viés se você responde não para a pergunta é uma indicação de alto risco de viés e se você não sabe responder é um viés que você não sabe avaliar né então a resposta sim é verde não sei é amarela e não é vermelha né então aqui olha por exemplo se você diz olha não sei se houve alocação aleatória das unidades experimentais para os grupos então fica amarelinho se você diz olha sim o autor disse que fez aleatorização então fica verde a resposta e se o autor diz olha não fiz alocação aleatória então fica vermelha a resposta né então uma sugestão seria vamos tentar pelo menos aplicar aleatorização para a alocação dos nossos unidades experimentais para os grupos experimentais porque isso vai reduzir uma série de vieses né e vamos relatar isso nos nossos artigos porque quando o revisor sistemático vai lá no artigo está procurando essa informação então a gente pode mesmo se a gente não fez porque às vezes não é possível tem várias razões pelas quais às vezes não consegue fazer mas é interessante colocar que não fez né porque aí fica ou vermelho ou verde não fica esse amarelo aí é incerteza né tem outras coisas aqui por exemplo se os seus grupos experimentais partiram de uma mesma linha de base se a alocação que você fez dos grupos foi feita de uma forma cega se você selecionou as unidades experimentais de alguma forma para a alocação dos grupos se aqui é uma ferramenta usada para estudo com animais né então aqui está falando assim olha os animais da sua na sua casa de animais lá no animal house foram alocados né guardados nas estantes de uma forma aleatória você colocou todo o grupo controle na parte superior e o grupo tratado na base da 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 sua estante né coisas desse tipo é as pessoas que estão lidando com esses animais estavam cegas com relação ao tratamento né colocar essas informações a respeito do desenho experimental né nos nos artigos eu sugiro que que por exemplo assim guia como arrive guidelines por exemplo é bem interessante nos ajuda a cuidar de relatar todos esses esses dados essas informações que são relevantes para quem está avaliando a qualidade do artigo porque às vezes simplesmente a pessoa fez mas não colocou né então é bom lembrar de colocar informação no artigo obrigado tem mais parabéns da Morgana Duarte Fernanda Barbosa Lima e aí uma pergunta interessante da Beth Linder que tem a ver com essa questão de metanálise em farmacologia básica né isso é um ponto muito interessante porque pelo menos para mim quando a gente fala de metanálise a gente pensa mais em estudos clínicos né e aí a Beth está perguntando né está dizendo acho que devemos formar um grande grupo de farmacologistas para discutirmos formas de incentivar as publicações de nossa área a cada vez mais relatarem explicitamente suas metodologias e dados relevantes para diminuir a heterogeneidade aí eu queria que você comentasse isso é então assim eu bom eu sou bem favorável fazer que a gente consiga nos organizar em grupos então a proposta até do Camarades Brasil é que a gente consiga nos reunir e fazermos revisões das nossas áreas né nos ajude que a gente se ajude a combinar sintetizar as informações das nossas áreas nós temos tantos farmacologistas né uma população de farmacologistas tão importante aqui no Brasil eu acho que a gente tem como dar uma boa contribuição para a literatura mundial nesse sentido né de lermos e cuidarmos da nossa literatura né sobre a questão de reduzir a heterogeneidade a heterogeneidade ela não é necessariamente ruim né a heterogeneidade entre os estudos elas podem elas podem representar uma realidade do efeito que eu que eu estou investigando né por exemplo alguns tratamentos podem ser muito é úteis para tratar uma determinada população e não outra né então assim entender essa heterogeneidade ela é vamos dizer assim importante para que a gente também entenda qual o efeito real mesmo dos tratamentos que a gente está fazendo né então pode ser que tenha heterogeneidade que venha de talvez uma qualidade não tão boa dos estudos esse é um problema que sim concordo que a gente poderia melhorar melhorar nossos estudos nesse sentido mas também tem a heterogeneidade que é natural do efeito mesmo e e não teria nenhum problema essa aí a gente não precisa nem a gente nem quer diminuir a gente quer enxergar né saber onde ela está entender de onde ela vem né se heterogeneidade é dada pelos aspectos da população tratada ou dos de dose do fármaco ou de tempo de tratamento é isso é uma parântese então eu li alguns artigos que até defendam o uso mais amplo heterogêneo de animais de sexo de usar fêmeas ratos fêmeos de não ser macho de idade um pouco diferente para gerar uma heterogeneidade que talvez seja mais melhor transnacionalidade né um ponto de vista interessante que você colocou tem uma pergunta do André Pupo obrigado pela excelente apresentação Silene supone que as revisões sistemáticas e meta-análise de estudos pré-clínicos revelam muito sobre efeitos comportamentais de fármacos você poderia falar um pouco mais sobre esse tipo de estudo obrigado precisamos ter revisões sistemáticas na área básica né André eu acho que eu entendi isso por exemplo de estudos de comportamento né por exemplo nossos estudos em farmacologia eu acho que que eles são eu acho que tem seu lugar eu vou voltar aqui uma coisa essa ideia do que para que fazer né essa essas meta-análises né eu acho que na nossa área básica especialmente para nós que estamos assim no domínio lá próximo trabalhando próximo da descoberta né nós estamos lidando com perguntas e com estudos de coisas muito novas muito na ponta do conhecimento com pouca né com pouca bagagem pouca coisa que nos sustente antes né então muitas vezes nós não temos um conhecimento acumulado que nós queramos que nós possamos combinar e sintetizar né então assim para aumentar o poder estatístico a previsão no estimativo do tamanho de efeito por exemplo muitas vezes para nós não seria viável né porque nós não temos esse acumulado para sintetizar mas eu acho que ele pode ser interessante e útil para nós para a gente conseguir descrever o conjunto do conhecimento da nossa área né que seria ali o primeiro tópico então a gente consegue descrever e enxergar como é que os efeitos que nos interessam estão distribuídos nessa literatura e a terceira o ponto ali eu também acho bem interessante quer dizer são recursos para a gente poder identificar e talvez tentar explicar as fontes da heterogeneidade que nós encontramos entre estudos porque muitas vezes o que acontece a gente vai na literatura pegamos dois artigos sobre o mesmo tema até usando metodologia bem parecida e cada um deles tem um resultado diferente às vezes até conflitante você fala como assim né porque que isso acontece como que isso acontece então na meta-análise a gente vai conseguir não digo resolver mas pelo menos enxergar melhor né essa essa heterogeneidade essa inconsistência entre os resultados né se a gente olhar aqui nós possamos esse gráfico de floresta por exemplo aqui como explicar que para responder a mesma pergunta né aqui no tamanho do efeito do tratamento x sobre a variável y né eu tenho um estudo como por exemplo o estudo 7 que tem um tamanho de efeito que é imenso mais de 12 né 12 alguma coisa não tem problema e um estudo como 21 que tem um tamanho de efeito abaixo de 0 assim então teoricamente se eles estão aqui dentro dessa metanase é porque eles são muito semelhantes entre si né então a gente vai olhar para esses estudos e falar por que que esse estudo 7 é assim por que que esse estudo 21 é dessa forma se eu for fazer meu próximo projeto o que que eu vou usar como estrutura para me auxiliar o 7 ou o 21 né quer dizer eu consigo explicar essa variação de efeito por alguma coisa que tenha que exista no desenho experimental ou a forma como aquele experimenta então eu enxergo dessa maneira assim vai nos ajudar a enxergar porque nós temos muita informação para processar e às vezes não é não é tão fácil ver né quando tem muita informação Obrigado Antes de passar a palavra para a Beth Linder eu acho interessante que ela faça uma pergunta ao vivo que tem vários pequenos comentários que ela está fazendo então para evitar de de repente não repassar para você mas antes disso como eu já comentei várias coisas que ela colocou no chat vou dar a palavra para a Luciana Aparecida que fala o seguinte parabéns Silene pode comentar um pouco sobre a contribuição de meta-análise na redução ou substituição do uso de animais na pesquisa Obrigada Lu sua pergunta nessa área dos 3R é um recurso que tem sido bastante preconizado tem pensado e eu vejo isso uma forma de você poder identificar por exemplo lacunas no conhecimento se a gente descreve muito bem o conjunto do conhecimento existente numa área de pesquisa especialmente numa área de pesquisa exclusiva animais você consegue olhar e falar eu já tenho evidência suficiente sobre esse efeito aqui eu não preciso refazer esse experimento por exemplo porque as vezes a informação está perdida escondida nessa montanha de artigos que a gente não consegue alcançar então se houver alguns menos número menor de artigos de meta-análise dizendo olha essa é a síntese dos artigos que existem nessa área a gente vai conseguir enxergar melhor e talvez evitar que haja duplicação de estudos desnecessários por exemplo então também isso seria resultado da gente conseguir enxergar as publicações na área de pesquisa melhor enxergar melhor enxergar mais então eu acho que é útil sim agora a Beth você gostaria de fazer uma pergunta ao vivo em vez de ler as suas contribuições no chat talvez seja interessante já que a turma na área bom dia bom dia a todos e a todas Silene obrigada bom dia professor François meus comentários vem muito mais mesmo são comentários de conversas com a própria Silene que fez uma excelente apresentação mas essa importância é a vontade ela que menciona isso de a gente montar esse grupo de farmacologistas que é exatamente para diminuir esses riscos eu falei heterogeneidade a Silene bem comentou da heterogeneidade é importante ela acontece importante é que a gente saiba quem é ela para que ela veio e por que ela veio mas para diminuir esses riscos de viés e os relatos porque a gente muitas vezes não sabe como a Vanessa que perguntou não sabe o que relatar nas publicações e da gente incentivar as publicações de resultados negativos para diminuir para diminuir o risco de viés entre todas as publicações inclusive eu acho que é isso que a gente tem que discutir mais essa possibilidade de ver com outros olhos os resultados negativos que eles existem são resultados enfim é só isso desculpa eu que fiquei teclando várias vezes e acabo confundindo vocês aí obrigado um abraço a todos Obrigada Linder seu comentário a gente tem conversado bastante sobre isso e Linder estamos fazendo uma revisão juntas com a Tainá que está aí também e aí nós temos discutido isso mesmo que seria interessante nós como comunidade de farmacologistas que olhássemos para nossa área como é que estão as publicações na nossa área e propuséssemos ações talvez dentro da sociedade mesmo para a gente poder melhorar onde a gente puder melhorar é claro as qualidades das nossas publicações então eu acho que realmente publicar resultados negativos é bem importante nem sempre é fácil mas seria bem importante porque para a gente ter uma visão mais ampla do que realmente está acontecendo nas áreas de pesquisa não só resultados positivos Obrigado agora uma pergunta do José Wilson parabéns pela aposentação Silene muito didática você tem encontrado facilidade para a publicação de revisões sistemáticas de metanálise de estudos experimentais pré-clínicos José Wilson que pergunta boa então não muito não muito porque ainda é um um pouco desconhecido tem vários níveis de publicação aí nós já publicamos protocolos isso foi relativamente fácil porque existem revistas que publicam protocolos de planejamento desse tipo de estudo isso nós já publicamos nós publicamos uma meta-análise completa mas assim outras coisas nós já tentamos publicar às vezes não foi recebida em revistas que não tem tradição pessoal na área neurociências o pessoal fala assim olha vai publicar isso em alguma revista de nicho vai publicar isso em uma revista sobre revisão sistemática e metanálise porque aqui nós não vamos publicar já aconteceu isso então eu acho que é ainda um pouco novo é um recurso um pouco mais novo na nossa área então assim facilidade não mas também não é impossível é possível é viável mas ainda está não é tão tradicional para nós então talvez não seja tão fácil quanto seria publicar um artigo já da nossa área mesmo de pesquisa primária alguma pergunta obrigada Silene pergunta a Soraya parabéns Silene com esse aumento surreal dos factores de impacto dos jornais como garantir que os artigos selecionados são de fato os melhores para serem incluídos então o processo de inclusão na revisão sistemática como é que funciona a ideia idealmente a gente faz a revisão sistemática a gente prepara a busca da literatura e a gente quer pegar tudo que tiver na literatura a respeito daquele assunto e aí quando nós temos essas referências conosco então a gente passa essa lista de artigos por uma escrutínio de critérios de elegibilidade para incluir os estudos que nos interessam para responder uma determinada pergunta que a gente fez ali da revisão e nessas essas inclusões vem de tudo de todos os tipos de qualidade possíveis eu acho que isso é interessante sob o ponto de vista que a gente quer olhar entender e descrever a nossa área então é algo é uma informação que eu acho que é relevante para a gente dizer se olha nós estamos com um ponto fraco aqui tem uns estudos que estão fracos aqui mas tem estudos bons nessa área então eu acho interessante descrever a existência mesmo desses artigos que a gente fala ali não está muito bom não são artigos que não foram suficientemente testados não foram suficientemente desafiados para estarem na literatura mas estão então talvez o que a gente possa fazer realmente é pegar esses artigos e passar essas ferramentas de avaliação de risco e ver que tipo de risco eles têm porque o impacto da revista muitas vezes não tem nada a ver com a qualidade do estudo que está lá dentro aliás é bem comum existem alguns dados que mostram que algumas revistas de alto impacto de impacto muito grande até tem estudos que são muito enviosados porque às vezes são revistas que querem colocar uma coisa muito nova né colocar informação muito de ponta e aí aquele estudo aquela informação aquele artigo não foi testado suficiente não foi repetido o suficiente e aí ele aparece numa revista de impacto gigante e aí ele vai se tornar uma nova referência para a área e existem casos que ninguém nunca mais consegue reproduzir um estudo como esse então assim parece que não há uma relação boa entre impacto da revista e qualidade do estudo isso acho que a pergunta e sua resposta era excelente inclusive para nossos alunos porque eu acho todos nós temos um pouco um viés de ainda achar bom eu vou acreditar e aí a trauma da covid uma das traumas da covid são aqueles artigos retirados do New England Nuclear do Journal of Medicine e do JAMA e aí a gente fica um pouco perdendo a referência acho que é sentido a pergunta da sua resposta é muito importante manter o espírito crítico enquanto a gente puder independente da revista obrigado a Soraya pela pergunta a Silvão do ICB está perguntando entender melhor essas heterogeneidades é muito informativo também para nossos novos alunos antes de iniciar seus experimentos ainda mais nesse momento onde a ansiedade é grande para começar a ter resultados publicar Silvão eu achei esse comentário tão interessante porque eu até conto para vocês como é que eu comecei a me interessar pela revisão sistemática e meta-análise que é uma história que vem daí um dos meus estudantes foi fazer um estudo no mestrado dele o Patrick Suman não sei se ele está aqui mas assim e ele fez no projeto dele ele tinha que pegar uma metodologia já bem reconhecida e desenvolver alguns aspectos que era uma modificação que a gente ia fazer na metodologia esse era o mestrado dele e foi assim um desastre um desastre a gente não conseguiu de jeito nenhum reproduzir a coisa que era assim nossa muito popular na literatura muito, muito, muito muito e no início foi aquele problema aquela discussão e eu olha Patrick repete, repete repete, repete porque você está fazendo alguma coisa errada chegou em algum momento que ele falou olha professora eu não estou fazendo nada errado não tá certo isso e aí eu falei bom, eu tenho que acreditar nele como é que nós vamos explicar isso agora aí nós ficamos pensando tá, mas será que o nosso é o primeiro da literatura? não é possível alguém já deve ter encontrado esse problema e nós vamos então procurar a forma se alguém mais já tinha tido o mesmo problema que nós bom, enfim tinha, mas bem menos ele teve resultados negativos a dissertação dele foi inteiramente com resultados negativos nós demoramos assim, olha um tempão uns três anos para conseguir publicar o artigo e publicamos numa revista que o editor é nosso amigo Greg Svegner graças e porque é praticamente impossível publicar aquele artigo então assim é o que o que nos levou isso depois no começo a gente pensando assim, nossa mas será que a gente não viu a gente não alcançou na literatura que existesse desses resultados negativos quer dizer nós construímos todo um novo projeto em cima de uma base que não estava tão sólida quanto a gente pensava que estava tá obrigado a Roseli excelente apresentação Silene complementando a questão da heterogeneidade dos resultados alguns estudos dão preferência à utilização de animais de linhas isogênicas específicas isso poderia trazer um viés para a meta-análise Obrigada Roseli pelo cumprimento e pela pergunta não 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 vejo como viés mas pode ser uma fonte de heterogeneidade quer dizer assim se a gente está fazendo estudos em determinada área do conhecimento farmacológico nosso por exemplo em que camundongos são sujeitos apropriados para o estudo né então a gente tem uma coleção de camundongos que a gente poderia usar em algumas determinadas áreas existe uma validação para usar certas linhagens outras linhagens então a literatura vai ser heterogênea né que vai ter sei lá suíço black com transgênico né vai ter uma infinidade de camundongos na Orrachs e sob o ponto de vista da metanase o que pode ser feito eu posso obter esses dados eu posso olhar para todos esses dados e eu posso fazer por exemplo sínteses parciais de efeitos para diferentes linhagens por exemplo né eu quero saber se olha o tamanho do efeito do fármaco x na linhagem tal é maior do que na linhagem tal né então a gente conseguiria também enxergar a fonte de heterogeneidade né então assim a heterogeneidade é uma coisa interessante para a nossa área para os estudos clínicos talvez não porque lá a pergunta clínica que os clínicos estão querendo fazer é o seguinte olha esse fármaco funciona ele é efetivo mesmo para tratar essa doença né então é essa resposta que o clínico está procurando nós na área básica nós estamos procurando talvez assim olha qual seria o melhor camundongo para eu usar aqui nesse projeto né qual vai me dar um efeito maior tal ou eu posso esperar um resultado negativo desse tipo de experimento ou são todos positivos sabe então assim a heterogeneidade da nossa área não é não acho ruim eu acho que ela é interessante porque nos abrem podem nos abrir novos caminhos então não vejo como como um guia obrigado uma nova pergunta do José Wilson Silene nessa busca por maiores informações e pelo maior número de estudos em uma revisão sistemática seria interessante também incluir os chamados white papers aqueles publicados sem preview quais os riscos Zé Wilson bem legal eu acho que valeria a pena sim se a gente pudesse incluir seria bem interessante e a gente poderia por exemplo comparar os efeitos encontrados nesses white papers com os que estão em plataformas em revistas publicadas mesmo a gente poderia talvez encontrar uma forma de avaliar de uma maneira isenta a qualidade desses estudos e que a gente pudesse conhecer toda a quantidade tudo que há a respeito para se conhecer daquela área é muito difícil dizer que colocar essa literatura chamada literatura cinzenta é muito difícil encontrar essa literatura cinzenta porque normalmente elas não vão estar em portais como a gente costuma buscar na literatura como por exemplo no PubMed existem agora as plataformas de pré-print mas nem toda literatura cinzenta vai estar na plataforma de pré-print pode estar em outros lugares então a literatura cinzenta ela não tem um acesso tão fácil quanto a literatura que está nas plataformas científicas então o risco que eu vejo nisso é que talvez a gente seja um pouco parcial consiga acessar a literatura cinzenta de determinados repositórios e não de outros mas eu acho sempre que se a gente for transparente e relatar o processo e relatar as limitações o leitor a leitora já fica avisada de que não está perfeito quais são os problemas da nossa da nossa revisão Obrigada uma pergunta professora Regina Marcos Silene excelente seminário creio que os clínicos deveriam aprender a lidar com a heterogeneidade considerar o éxito e a heterogeneidade poderia focar melhor nos tratamentos por favor comente Obrigada Obrigada professor Pois é tem muita tem muita discussão a respeito desse desse aspecto da heterogeneidade dentro dos da área clínica eu acho eu acho que sim sob o ponto de vista de investigação do ponto de vista científico a heterogeneidade ela é realmente interessante porque nos abrem novos caminhos é assim que eu eu olho para a heterogeneidade é sobre o ponto de vista vamos dizer assim da aplicação prática eu tenho que tomar uma decisão sobre né se o tratamento tem uma eficácia ou não tem uma eficácia sobre alguma coisa aí talvez eu eu quisesse ter uma resposta menos com menos nuance porque eu quero eu preciso tomar uma decisão sobre o que fazer então eu gostaria talvez ter uma resposta com menos nuance aí para poder decidir olha esse tratamento tem mais chance de dar certo do que aquele né então essa é minha opinião mas eu vou confessar que eu não consigo acompanhar toda a discussão que existe na área clínica sobre isso porque tem muita muita discussão discordância por muitas razões né razão do lado razão do outro e é difícil de acompanhar como eu tenho mais trabalho mais na área básica me interesso mais pela área básica minha cabeça está mais voltada para as discussões que acontecem na área básica e na área clínica eu tenho menos é é assim desenvoltura para para mencionar né mas então isso que eu essa explicação também agora mesmo é uma opinião bem pessoal né na ciência a heterogeneidade é legal e na hora de fazer a decisão eu quero um pouco menos de nuance né mas essa é a minha opinião e eu acho que até para para embasar isso talvez por exemplo acompanhar as as discussões do grupo como cocrane por exemplo acho que seria legal porque né estão sempre ali fazendo guias gerando os novos guidelines para fazer as análises as redes as temáticas e metanárias na área da clínica e mas assim é um universo universo e então aí tem um pouco de preocupação de de me manifestar aqui de alguma forma que não seja muito de acordo com os com os com os consensos que estão acontecendo na área né da clínica obrigado Siliano não há mais perguntas no chat vou tirar a oportunidade de fazer um comentário a angústia era muito grande não é por isso que eu me interessei muito chamar você com essa questão da da covid né pra mim mais do básico né a gente achava meta-análise bom eu não entendo não sei de onde vemos os resultados eu vou acreditar no questão da meta-análise aí surgiram meta-análise que a hidroxiclorine funciona que a hidroxiclorine funciona com efeito de um tamanho enorme e aí vem a dúvida o que eu faço porque como você bem mostrou vem na verdade o resultado mostrar naquele grau de floresta ele vem de muita coisa onde tem subjetividade na escola do estudo que foi incluído na escola da metodologia que foi e a gente não tem essa formação né e aí vem além do mais o que o José Luiz falou né tem aqueles papers publicados mas além do white papers tem também as pessoas que publicam somente em on-page especialmente lá tem um grupo famoso para a Ivermectina eles fazem meta-análise atualizada em uma on-page e aí bom como que eu vou avaliar isso né eu acho que antes de você responder eu acho que uma coisa que me dá uma certa segurança é ver esses exemplos da Cochrane e da Beauty Journal of Medicine que são associações tradicionais nessas ferramentas né então o que é que você comenta além do white paper é sobre esse site né grupo de pesquisador que vão lá publicando né então aquele famoso americano que foi no Senado né pedindo a a que seja considerado pela FDA o uso da Ivermectina basado nas metanálises que eles tinham lá na on-page deles lá né e com efeito absurdamente elevado da Ivermectina e a gente fica então para terminar se você puder comentar sobre isso e depois talvez a gente já vai para repassar a palavra para resolver né mas eu queria se você comentar sobre isso essa angústia eu acho que todos nós sobre os resultados clínicos que foram tão muito grandes em quantidade e às vezes contraditórios né eu coloquei aqui no chat se vocês quiserem copiar para vocês aí o link daqui da COVID-NMA e também dessa da da sistemática viva do BMJ são as duas revisões que eu comentei aqui né que são revisões bem grandes feitas por e vivas né quer dizer estão atualizando sempre e feitas por grupos enormes de de cientistas reunidos né por exemplo essa COVID-NMA ela é uma iniciativa da Cochrane que é internacional que é enorme tem grupos de pessoas trabalhando nisso no mundo todo e junto com a Organização Mundial da Saúde e essa outra aqui do BMJ é um outro grupo independente mas que também está fazendo um trabalho de revisão viva o que que eu percebo assim que é muito vantajoso nesses dois estudos em contra em comparação com outros que eu vi por aí que eu não quero nem mencionar porque eu não queria divulgar mas eu sei que tem revisões sistemáticas sobre a Ivermectina por exemplo num site nossa lindo né um site interativo lindo todo todo cheio de recursos né fico pensando nossa como é que consegue fazer um site tão bonito daquele mas assim aqui nesses dois nessas duas revisões que eu estou mencionando então assim você vai ver a primeira coisa que me chama atenção tem autoria grupos enormes um monte de autores um monte todo mundo está colocando sua sua cara a tapa aí né os autores estão falando olha eu sou parte dessa iniciativa eu estou fazendo esse trabalho olha aqui o material olha né e em muitas dessas dessas meta análises que eu não estou citando aqui mas que eu sei que existe aí na internet vocês vão achar né sobre a Ivermectina eu encontrei uma em que os autores são desconhecidos né eles não não colocam o nome ali não diz qual é a instituição de origem nada e dizem que não se revelam porque eles têm medo de represalhas então assim eu achei muito muita teoria da conspiração sabe então isso já me coloca muito com o pé atrás quando eu não sei quem são os autores quer dizer as pessoas não não estão se responsabilizando por aquela informação né então primeira coisa então assim ter um relato transparente é muito importante né que os autores precisam né colocar a sua cara a tapa né e esse é um ponto nessa revisão também aí que eu não estou mencionando outra coisa que eu vi assim extrema a descrição da metodologia muito pobre pobre no sentido que se você pegar a metodologia que eles estão descrevendo você não encontra você não sabe que dados eles têm de verdade então assim existe uma certa maquiagem de transparência nos dados porque se você entrar lá no gráfico deles você vai encontrar o dado um repositório do CEREP dado bruto né então assim super transparente nesse sentido mas é muito difícil rastrear de volta o dado original de onde foi que ele saiu na questão da revisão sistemática se você não relata muito bem como foi que você obteve os artigos você não alguém que queira reproduzir a sua busca não encontra os mesmos artigos que você vai encontrar um subgrupo de artigos diferente então nós vamos fazer sínteses diferentes então na hora de fazer a revisão a gente tem que relatar de forma muito transparente como foi que obtive esses dados e para eles isso não tem né então assim nessas duas desses dois nessas duas revisões que eu relatei aqui existe o protocolo eles não eram pré-registrados mas eles o protocolo é aberto é transparente você consegue ir lá pegar um pedaço do protocolo e reproduzir uma parte do trabalho deles então isso para mim conta como como pontos de qualidade quer dizer os autores estão se responsabilizando e eles estão dando os dados brutos e todas as informações que você precisa para checar o trabalho deles eu acho que é bem importante tá bom muito obrigado agora já está na hora de passar para a Roseli para finalizar esse dia de hoje eu te agradeço gente obrigado Silene obrigado Silene foi muito interessante importante a sua apresentação eu acho que esse assunto ele pode render futuramente um outro uma outra apresentação e agradeço a você pela apresentação o François pela moderação da atividade a equipe técnica se você puder passar o próximo slide então só para informar a todos que o vídeo dessa apresentação estará disponibilizado em alguns dias no YouTube da SBEFT e aqui nós temos o link sbeft.org.br barra sigfarmaco lembrando que todas as apresentações anteriores também estão disponibilizadas nesse site podem ser acessadas por todos próximo por favor e lembrando que é importante que todos realizem o registro da presença nessa sessão então até o final do dia de hoje até as 23 horas e 59 minutos né então vocês devem acessar o www.rut.rnp.br barra presenca informar o cpf o e-mail registrar na presença indicando o SIG farmacologia e terapêutica e colocarem a senha 41640 então mais uma vez eu agradeço a todos pode passar o próximo lembrando que na próxima sessão de julho que será dia 20 de julho teremos a apresentação do professor Roberto César Lima Jr da Universidade Federal de Ceará onde ele vai falar sobre imunoterapia do câncer estado da arte e perspectivas sobre moderação da professora Flávia Santos e coordenação do professor Paulo César Guedini eu gostaria também de destacar que como nós teremos em outubro o SIG coincidiria com a reunião da SBEFT congresso da SBEFT nós teremos uma sessão especial no dia 5 do 10 então não será na terceira quarta-feira do mês mas sim na primeira quarta-feira onde nós teremos o item relações concentração resposta apresentados pelo professor Gustavo Baleiro então mais uma vez Silene eu agradeço a você agradeço ao professor François e vamos encerrando aqui a nossa sessão eu vou interromper a gravação e agradeço a presença de todos tchau tchau foi